Oi gente, lindo do bom? Mais uma vez estamos aqui agora para fazer um suco diferentão, né Mari? Exatamente, hoje a gente vai trazer uma proposta diferente para vocês, com suco de abóbora, que pode servir para o café da manhã, para o noite da tarde, para uma janta à noite mais leve, que vocês preferirem. Tem muita gente que, olha, fala, meu Deus, o suco de abóbora, a gente testa, é muito gostoso. E olha, a abóbora tem muito beta-peroteno, então bom para a pele, bom para os cabelos, né? Aí para todo o nosso sistema como um todo, né? Se eles continuam a chover, isso mesmo. Então vamos lá. A gente está usando a abóbora cabotiá, nesse caso, como a gente vai consumir ela crua, a gente tirou a casca, porque a casca tem muito canino. Isso mesmo, é. Então, como a gente vai colocar uma quantidade elevada, a gente acabou descascando. Então, para a receita a gente vai usar abóbora cabotiá, vamos usar uma manga, que é a fruta da estação, mas se você quiser testar com outra fruta também, fique à vontade, tá? É uma fruta da mesma cor, se você quiser servir esse suco para uma criança, uma pessoa que seja um pouco relutante em novas experiências, fala que é de manga, vamos ver se passa, porque o sabor fica muito parecido com o de manga. Legal. E a gente vai colocar também o gengibre nessa receita. Então, só complementando mais uma informação, então a abóbora pode ser comida com a casca, desde que seja cozida ou assada, ok? Bom, falando do gengibre, acredito que vocês já conhecem, ou pelo menos vão ouvir falar das propriedades medicinais do gengibre. Em primeiro lugar, ele é termogênico, o que significa que ele aquece o sistema, mas ele não aquece o sistema como um todo. Ele aquece, por exemplo, o sistema gástrico, mas ele refresca o sistema pulmonar respiratório, né? Porque ele também, poucas pessoas sabem, que o gengibre também é broncodilatador, então ele refrigera esse sistema, ok? E ele também tem uma outra função muito conhecida, que ele é anti-inflamatório, principalmente para quem tem aí problemas de dores articulares, né? O gengibre, ele é bem usado para tratar essas dores. Mas, aqui, vocês já vão estar tomando esse remedinho, nós, no caso, vamos provar, né Mari, vocês que vão fazer aí. Vamos tomar esse remedinho aqui, em forma de suco, que não deve ser usado todos os dias, como, né, vocês sabem, nenhum ingrediente deve ser repetido todos os dias, a não ser que você esteja fazendo uso de algum medicamento aí, é diferente, né? Aqui não, aqui é saúde, aqui é manutenção, tá? É comida, comida. Bom, aqui, nós vamos adicionar um pedaço de gengibre, mais ou menos um... Esse pedaço aqui deve dar uns dois centímetros, tá? Já foi lavado, escovado e nós vamos tirar um pouco da casca. Olha, é muito, muito fácil descascar o gengibre, tá? Sem perder muita coisa, passando uma colher, ok? Prontinho, aqui, temos esse pedaço de gengibre. É o suficiente, né Mari? Sim. Então, vamos lá. Eu vou fazer nesse liquidificador pequenininho, porque eu vou fazer uma porção pequena, mas se você quiser fazer num grande, a proporção é mais ou menos a mesma, tá? Então, a gente vai colocar uns quatro, cinco pedacinhos de abóbora. Vou botar mais, porque eu gosto de abóbora. Então, o gengibre. Deixa inteiro ou corta mais um pouquinho esse gengibre? Pode deixar inteiro, porque o meu liquidificador é bem bom. Legal. Aí a gente coloca a mesma quantidade, mais ou menos, de manga no suco. É importante que a manga seja sem fiapo, porque... Por conta da textura mesmo, para ficar mais agradável, mais palatável. Daí a gente completa com água. E é só bater. Bate bastante, para ficar bem cremoso. E agora a textura. Suco de manga, gente. Uau!